Pessoal, eu tô aqui com Dona Luísa, nossa amiga aqui de Penedo de Cima. Trabalha aqui. Trabalha aqui na escola também. Moradora aqui já há quanto tempo, Dona Luísa? Doze anos. Doze anos, né? E a gente tá se preparando pro mutirão da concretagem, né? Que vai ser... não vai ser fácil, né, Dona Luísa? Como é que estão aí as... como é que tá a expectativa aí do pessoal? Inclusive, eu tô anunciando na rádio e já chamei um montão de preguiçosa e preguiçosa pra ajudar também. Não é só o homem que vai trabalhar, as mulheres também. Quem mesmo, Dona Luísa? As mulheres também. Tem que trabalhar também. Eu falava pro pastor da rádio, já falei com o meu genro, falei com os irmãos, falei com um monte e um montão que tem aqui. Tudo parado vai ter que ajudar, porque todos eles vão jogar. Todos eles vão precisar da quadra e tem que ajudar também. Tem que botar o braço pra funcionar. Vou chamar a gente também do outro Penedo, um que é o de baixo. Penedo, um também, vou chamar eles pra subir, que eu conheço muita gente. Vai ser bom aí pras crianças, né? Vai ser uma coisa muito boa, porque as crianças vão ter onde se envolver com as coisas, se preocupar. Porque esses meninos sem essa quadra, eles não se preocupam com quase nada. Pra estudar, tem a quadra pra jogar e beneficiar sempre a quadra e prestar atenção e tomar conta que é deles mesmos. Não é pra gente, não é pra eles mesmos, pra as crianças. Criança e adulto.